E agora o futebol. A Ponte Preta recebe o Vasco da Gama neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Sem problemas de contusão ou suspensão, o técnico interino Zé Sérgio vai fazer poucas mudanças no time. A Ponte Preta resolveu esperar alguns dias para anunciar o novo treinador. O ex-jogador e hoje técnico do time sub-20, Zé Sérgio, fica com a missão de comandar o time no jogo contra o Vasco. Se um time que está ganhando não se mexe, o técnico interino já avisou que vai fazer poucas mudanças. Para tentar fazer o time ficar mais ofensivo, Zé Sérgio colocou Rildo no lugar de Luan. Nas demais posições, a Macaca deve ser a mesma que empatou com o Botafogo no último domingo. O grupo já tem mais ou menos um padrão de jogo, dependente da mudança que o professor Zé Sérgio for fazer. Nós vamos respeitar e acatar, mas creio que o grupo vai estar bastante fechado e sair vitorioso, que é o mais importante. Já pela Série B, o Guarani desfalcado perdeu para o ABC em Natal em jogo com três pênaltis. O Guarani com vários desfalques sentiu a pressão dos donos da casa. O time Porto Iguar marcou dois gols de pênalti. O terceiro do ABC veio neste passe de Raul para Diego Clementino. E os visitantes descontaram já nos acréscimos, também de pênalti. Final ABC 3, Guarani 1. Crianças do ensino fundamental de uma escola pública de Campinas estão tendo a ajuda da robótica em algumas atividades. O projeto, que funciona em parceria com a Unicamp, já apresenta resultados surpreendentes. Um cenário de contrastes. De um lado, fios e equipamentos eletrônicos. De outro, mãos ágeis, que ajustam pequenas peças, usam ferramentas com destreza. Essa mistura de cenas ocorre numa oficina dentro de uma sala de aula. Por trás do que parece brincadeira, tem é muito conhecimento. Eu estou tentando construir, para ver se der certo, um compartimento. Porque é aqui que fica a bateria para o robô ligar. Eles estão no meio de uma aula de robótica. É a integração da tecnologia no contexto escolar. O projeto é da Unicamp. Esta é a segunda vez que acontece na escola pública de Campinas. O desafio aqui é mostrar carros que vão carregar os pequenos computadores. Agora, como fazer tudo isso está na ponta da língua, apesar de parecer complicado. Eu fiz ele rodar num sistema chamado analog, analog 6 e 5. Tem uma tecla que se chama movimento, que você controla ele para andar para o lado que você quer, a direção esquerda e direita. Palavras difíceis, mas bom conhecimento. Quem pensa que toda essa linguagem é apenas para adultos, aqueles que estão na faculdade de engenharia ou mecatrônica está enganada. Essa turminha aqui tem entre 9 e 11 anos. Ainda que não estejam na idade de ter todo esse formalismo matemático para saber o que é que o robô está fazendo, mas ele sabe construir o robô, ele tem uma tarefa para o robô fazer. Quando ele mede o tempo, maior ou menor, que o carro dele levou para percorrer uma distância, ele viu a unidade de medida sendo utilizada. Então eu acho que esse linguajar se dilui ali. A novidade aumentou o grau de interesse nas aulas. O salto de qualidade das turmas do quinto ano apareceu no índice de desenvolvimento de educação básica, o IDEB. A integração da robótica deu tão certo que o objetivo é implantar definitivamente na grade curricular. A ideia é trabalhar com os professores, na sala, o professor com a sua classe, trabalhar com os alunos durante o horário normal de aula e a robótica sendo introduzida com base no currículo que o professor está trabalhando naquele ano, naquela classe, naquele momento. O aprendizado despertou sonhos para o futuro. Pelo ritmo da invenção, Júlia vai longe. E por hoje é só. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Não se esqueça que logo mais às 10h05 tem o debate com os candidatos à prefeitura de Piracicaba. Não perca. Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.